Como se trata de contratos milionários, a Assembleia Legislativa começa nessa quarta-feira uma CPI de investigação aos crimes cometidos pela JMK. Em março desse ano, já havia sido feito um requerimento de informações sobre a empresa na Assembleia Legislativa. Fez um requerimento à Secretaria da Administração para que nos informasse se entendia o governo ser eficiente, os serviços prestados pela JMK e se eram econômicos ao Estado. E para minha surpresa, quem respondeu foi a própria JMK. Então, causou muito embaraço isso daí. A gente estava muito preocupado e agora vem à tona essa grave questão.